São Paulo surpreende A beleza desponta do concreto É a cidade que não para, não descansa, que não se cansa de produzir A pandemia nem acabou e a metrópole está de volta ao seu ritmo frenético São Paulo é o endereço de 12 milhões de pessoas Que vivem, trabalham aqui e geram lixo, muito lixo A maior cidade do país, a mais rica, é também a que mais produz resíduos São 12 mil toneladas por dia É como se cada morador de São Paulo jogasse fora 1 kg de lixo todos os dias E de todo tipo Recicláveis e orgânicos, tudo misturado A avenida mais famosa da cidade parece limpinha Mas as vassouras não param o dia todo Oficialmente são mais de 332 mil trabalhadores do setor de limpeza no Brasil Mas nessa conta não entra a enorme força de trabalho informal Os catadores Mão de obra que se multiplicou com a pandemia Se nós temos hoje no Brasil entre 3 e 4% de reciclagem Eu diria que 75, 80% deste volume é fruto do trabalho dos catadores Ainda numa cadeia um tanto informal Ainda um tanto descentralizado E movimentando uma economia Que tem um potencial para crescer Mas que já vem se mantendo num nível que pode gerar a subsistência Para toda essa camada da população O não é uma resposta constante Mas Newton não reclama A carroça está cheia Leva ao trabalho dos últimos 10 dias Eu escolhi isso aqui que eu ganho dinheiro A última carga que eu levei aqui deu 210 210 reais Desde que chegou a São Paulo há 3 anos Newton dorme numa barraca em frente a esse prédio na Paulista Os moradores ajudam como podem A Nair, por exemplo, até cuida da Nina Para o Newton trabalhar mais sossegado É, de apoiar e conviver com essas diferenças sociais que a gente tem Contribuir um pouco, né? Com o que a gente pode Às vezes um prato de comida Às vezes chegar com a cachorra